Já está aberto ao público o espaço de exposição e atividades militares no Jardim da República em Santarém. Incluído no programa das comemorações do 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades, este espaço de atividades militares vai estar a funcionar até dia 11 de junho. Os três ramos das Forças Armadas estão aqui representados com stands e os visitantes podem conhecer as atividades e experimentar algumas como o simulador de tiro, a torre de escalada, o Airsoft, batismos e mergulho e visitar um avião F-16 ou ainda os mais modernos carros de combate, lanchas rápidas, entre outros. Haverá ainda demonstrações sinotécnicas e de fotografia. Com esta exposição foi dado início ao programa das comemorações do 10 de junho em Santarém, como nos explica aqui o presidente da Câmara de Santarém, Francisco Moitaflores. Começa agora a grande saga de comunicação e de exaltação do Portugal e dos portugueses. Amanhã ganhará outra força e até de novo. E para conhecer todo o programa, o melhor mesmo é visitar o site em www.http-barra-barra, comemorações 10 de junho 2009.pt.vu